Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, não sei o que agora vocês vão estar assistindo esse vídeo Estamos aqui hoje com a proposta nossa, destruir quantos núcleos a gente conseguir destruir Até que a nossa arma quebre, estamos com a espada Vamos tentar destruir com a espada e com os equipamentos que a gente tem aqui Caso a espada quebre, a gente vai ficar na roça, porque eu não tenho o que fazer sem a espada A gente não está levando um a outro equipamento Então vamos ver quantos núcleos a gente consegue quebrar Aí a gente está com o uniforme de ferido Vou ver direito se eu minho aqui, eu gastei combustível Tem que vir pelas bordas mesmo, não vai ter jeito Tem que vir nesse primeiro Vou vir aqui Sobe no caramba Olha isso, quase Ah, que bonito errar, a coisa é fuga Pior não, eu já fui Ah, é fuga, cara Ah, é fuga, cara O que você subia já é louco, meu? Passou o dia que nem água aí, cara. Que isso? Corre, cara. Corre, meu amigo. Corre, cara. Que louco, rapaz. Não correu, meu. Tô sempre preitado. A minha não deu certo hoje não, né? Mano, eu tô contaminado. Rascou. Travou, não correu, meu. Que isso? Tô louco. Aí é fogo, cara. Não sei o que pegar as flechas com os bichos, né? No lugar para colocar. Poxa, eu devia até trazer o negócio de cura, cara. Eu não trouxe. Não abre, cara. Ficou doido com isso, cara. Isso aí é coisa doido, viu, cara? Isso aí é coisa doido, viu? Colocar combustível aqui. Combustível tá aqui nem água, cara. Tá aqui nem água, combustível aqui. Até agora não consegui fazer nada, cara. Até agora não consegui fazer quase nada. Corre pra lá, pra cá só. Lá encontrei o colar sal, não deu. Porque pra mim, se a gente tá aqui, não dá, não, cara. Ele tá muito fraco ainda, o personagem também. Vou pôr esse arradinho ali, ó. Eu vou ter que acertar melhor essa caminhoneta aqui. Não sei que lado, que tal o lucro também. Deixa eu ver aqui. Corre, cara, corre. Vai que caramba, rapaz. Enroscou, meu. Tá enroscando, ele pulei. Tô bem... Botado. Infernal já de cara, já. Ah, batou o zumbi e despertou o lucro. Parado. E o outro zumbi, tá? Não tô nem vendo, zumbi. Número lugar pra colocar. Olha aí, acertou eu, cara. Que isso? Tá osso aí, gente, pra acertar esse núcleo, cara. Eu fiz a estratégia, a estratégia é tudo errado. Olha lá, hein? E aí, de novo, foda. Frecha. Tá, tá, frecha já, hein? Tá deixando a descer no chão os beleza aqui, né? Eu não sei onde o núcleo tá, hein? Isso que é outro. E tem uma horda perto ainda. Ah, meu, então deu zica isso aqui já, viu, cara? Deu uma horda perto, não consigo fazer nada. A horda lá. 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 E aí? A horda lá. A horda lá. A horda lá. A horda lá. A fã. O que é isso? O que é isso? Ah, não deu nada certo. Isso é realidade mesmo. É, até lá de fora caiu. Olha isso aí. 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 Olha isso aí, cara. O pior do que não é tão... Parece sempre que é isso. O pior do que não é tão bom. Ah, errei ainda pra ajudar. Olha lá. Que isso, cara. Essa espada aí não é boa. Olha lá. 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 Esse lucro se detonar vai ser muito pulso. Tá muito duro esse lucro aqui, cara. Tá louco. Tá louco. Tá louco. Acho que ele pega a cura. Ficou ruim, cara. E aí e aí e aí e aí o pé é esse copo é de melhor medicina aqui é que o outro lado não tem outro lado ainda para tirar eu gostei de um rabinho do nada perdeu um rabinho ok eu nem sei se saiu uma camada o o o o No pico do corvo, velho O ferral detonado, a energia tá no bagunha Aí, senhor, tá coisa de longe assim a fogo aí, cara Ih, só a rampa dos caras, meu Ih, não tem mais radinho, tem mais nada agora Ah, já tem pouca no chão Olha essa energia já, que bonito Ah, isso aí é pouca Vou sair daqui, ninguém morra pra permatar de mim, cara Uma luta, uma estratégia errada, cara Não tem não, a energia cotona tá correndo até na sombra agora Não será que eu falo do pastoral, olha esse núcleo aí, rapaz, vai Vamos ver, o que tem de arma aqui Tem cinco granadas, hein Feito que tava ruim a posição do núcleo Caso eu não conseguia tirar a granada, né Bicho Tem um ainda fogo, hein, eu vou deixar aí Vou deixar aqui, vou mudar a arma agora Agora tô sem coisa, rapaz, pra conseguir afastar o zumbi Tem um bicho aí, aí Tô bem engramado, rapaz, escondido aí dentro, cara Aí, lascou Não vem, cara, não vem não, cara Eu acho que é carregar a arma, é, é Meu amigo, que dureza que tá esse ninho, cara Fora as terras Agora vem uma horda lá do caramba, não sei lá da onda Fugiu uma horda, não sei lá se sabe da onda Aí, aí, ainda que eu ia se lascar Doze copia, tá ruim, hein Ih, lascou Não vem ele Nossa, isso aí já é o terceiro, cara Aí, ó, aquilo é foda, hein Não tem a cabeça, queridão Não tem a cabeça nenhuma Nossa, surgiu o zumbi do caramba Quanto quanto é largo, cara Nossa, ele movimentou bem na hora Ele até pegou mais frecha, viu Olha, ele não ataca a cabeça aqui, cara Olha lá, é rei de novo Putz, aquela merda feia o negócio, hein Feia o negócio, hein Meu senhor Olha o pau pra detonar um núcleo aqui, hein Meu senhor Não tem tão dor assim outra vez, não, meu Ele tá aqui ainda, ó Ele não mostra a cabeça, cara Escondido embaixo da caminhoneta Você pode ir, esbubado Pega todas essas frechas do chão, depois A energia tá uma maravilha Tá vendo Ele não mostra a cabeça, cara Olha, olha Ele liberou a cabeça aqui, ó Tchau Vamos ver Vamos ver eu tô pegando todas as flechas aí dá para pegar pelo menos a gente não tem uma visão boa do núcleo né cara Estou desculpado, você está perdendo? Tenho mais! Quarto Selvagem, meu amigo, você está doido? Parece que é um Selvagem nesse núcleo. Que isso? Brincou! Deu boa esse núcleo, cara, só pode? Quarto Selvagem, meu filho, você está doido? Será que eu sempre coloquei no letão sem saber? Não, não é possível. Vem, mãe. Detonei mais um... Beleza aqui, Satanzão. Uxa, mãe, viu? Vou dobrar essa mira com essa besta aqui, que eu não estou nascado, viu, cara? Eu não consigo jogar granada lá dentro, senão eu devia ter detonado esse núcleo. Ah, errar, cara, é fúrido. Não tem flecha para errar, não. Como que está o outro? Nossa, eles estão aqui, ó... Música Salu, ouça o negócio aqui, fica, fiktok Música Relaxa o que está acontecendo, ai não é, sobe cara. Fala com a escopeta não presta cara, fala sério. Ih, boboa, Sinopro. Meu amor, o bicho não para de vir nunca, cara Não pode ser fulho Sai, 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 sai o negócio tá rosto ai já veio mais doido mina ali ai mina, nossa pra matar um núcleo pessoal, olha o pau que tá sendo nossa mãe viu olha lá, você nunca sabe nem essa milha direito não é no meio, não é no meio, não é um pouco pra baixo agora sim tem mais 3 lá dentro ainda ok 17 flechas só tem um ainda dentro acho ok, hora de fazer ela eu consegui meu deus do céu fala a serra cara mano pau, consegui passar isso ai tá nem brincadeira quarta colossal não quarta colossal não, quarta ferral bicho que isso tá certo né quase que a minha vai pro saco quarta ferral pra estratégia ruim, jeito feio meu não quer dizer não quer dizer não é perda desse tempo não gostei do problema fede trocando essa espadinha são aqui vou levar essa arma um pouquinho vou usar esse energético aqui levar a minha moça da pesca que vai ter aqui só ver as coisas que tem ai agora mostra muito duro vai do para você mesmo que eu tinha um coloção também tenho uma coisa eu soube de mim meu Deus meu Deus eu soube de um cara não eu vou para uma granada eu moro não sei o que é o granado não soube do lado nossa vida eu não sei o que eu só não vou Vou liberar espaço aí cara, pra mim pegar as coisas boninhas ali, tá bom? A gente tem um lote de gráficos, tá bom? Acabou, Chico, querido. Aí agora essa área tá limpa, fez o meio aqui ó. Agora acho que não faço pra me tornar isso. Ou isso, né? Tinha uma fase de formato macho, vai ser de outro nível. Isso faz dodging zombis mais um risco. Não dá pra usar isso aí, me vou levar a tá cheio, nossa. Mas isso não tivesse, né? Acho que tem que ter mais nada, por quê? Tem um número aqui pelo menos, por quê? Tem aqui ó, tem um negócio que tem que levar a cheio, cara. Tem coisa pra largar alguma coisa no chão, pra pegar a cheio, ó. Opa! Tem uma outra, ó. Tem um estilo aqui. Olha aí ó. Não é que se passa aqui não, tá vendo? Pra ver? Tem coisa aí ainda, hein? Tem aqui ainda, tem bastante lugar, né? Tem outra coisa aqui, cara, de peça. Ó, eu tenho que pegar essas coisas não, não vou deixar aí não, cara. Tá entendo lá de fora aqui. Ó, é mais peça, cara. Não passa que deu muito peça, né? Tem coisa depois. Pra mostrar a peça que dá pra pegar mais. Esse aqui eu vou soltar no chão, acho. Pega a peça, pega a peça. Pega a peça, opa, vai ser um pouco levar. Aí eu vou agarrar qualquer peça. Pra pegar esse. Não é? Tem três peças aí, cara. Olha que legal. Olha que legal. Ah! Que legal. Olha que legal. Agora vamos ver o que é que fazemos. Deixa eu fazer o que é que fazemos. Vou colocar um espaço. Não tem bailar, vamos já. A gente tem que fazer o que é que fazemos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É isso porque ativo. Vou peguer aqui e comer para lá Tem uma peça aqui. Aqui tem uma frecha. Nossa, cabeolencial ali essa. Fica uma bicharia de frecha. Me dá uma torre de energia, não dá para subir, acho. Tem que vir isso aqui. Agora é para andar para gente com a Michel scoring, a minha montanha subiu. Nós sofremos como o Suren da Núcleo Mas teve que entrar com equipamento bem baixa para o Royal, a gente veio aqui pra Carillon. Vamos lá. Vamos lá em 4FEROL Vall, 4FEROL contra ca gente. Vamos lá. Ah, isso é que eu fico doido, cara? eu não gostaria que ele me faleceu no chão O que eu passei? Mas dois freches não tem que subir o voo. A bateria do buco hoje não é boa não, cara. Meu Deus. Os buco agora devem ter atendido primeiro, tá tudo junto com o praça? O próximo não. Tô a praca, sei lá onde. Ih, o que é isso aí? O outdoor de Frank vai. Metal, o outdoor está no alto? É balão isso aí? Fazenda. Não tem nada mais pra ver aqui, tá bom? eu vou recortar um membro daquele encrave que ameaçou a gente não quer vender arma para poder pegar essa base mudar de base o que é? o que é? E o que ele tem aqui? Alô? Ah, não vai ficar não Zero Eita não, hein Abre esse negócio, meu amigo Olha lá, não consigo falar com o cara Você tem combustível sobrando? Eu sei que não somos exatamente amigos Nós estamos sem nada Ah, que bonito Obrigado Tchau 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 Ok, vamos fazer isso Ah, isso parece certo Tudo bem Olha o que ele tem aí pra dar pra mim Saco de farinha Pode ter saco de farinha Meu Deus Não É pra me vender isso aqui pra ele Dá o estilo aí Carlinho queimado Mochila grande Mochila grande Mochila pra mim Vamos embora vai Tchau Nossa, tem quatro caras Esse aqui pra pegar um membro Pergunta esse posto Quando você combustível Aqui tá nível 2 já Calma, não tem mochila mais aí pra ele Então Vamos embora Não vai segurar o estoque Aí daria pra pegar daqui a pirulha Só nem botar a base mesmo tem É, pessoal, já deu certo, não é não, hein? Toda a gente não está aguardando isso, não é não, aguarda a gente não está aguardando isso agora, não é? Já não é minha última coisa. Oh, o que é? Oh, oh. Olha só essas coisas, caralho, a gente achou uma coisa por aí, não tem para pegar? Então pessoal, o nosso projeto hoje é uma hora de matar um dobro para conseguir, não é? Já deu quase uma hora de vídeo aí, nós conseguimos aí um dobro. E aí, uns ferro, quatro ferro nos atacou, né, tinha quatro ferro para não detonar. Cada vez que a gente batia, parecia que nenhuma camada não tirava, já parecia outro ferro. Então, o mercado, o negócio é complicado, tá? Deixa eu voltar para baixo para a cura. Mas eu vou dar uma escolhada por aqui, viu, querido? Perdi um grave aqui, não sei se tem nada aqui. Tem uma casinha que eu não entrei, parece que, deixa eu ver. Vai ter morta tempo desse lugar. Eu não tenho nada aqui. Deixa eu falar alguma coisa que eu quero ver assim, mas eu quero ver se tem alguma coisa, não tem nada. É, eu vou voltar para a base mesmo, que negócio que ele está gostando, ele dá uma hora para dar para a base. Eu já vi uma play zombie. É, é, pessoal, que a gente não usa modos, não usa macetes, não usa nada, meu jogo. Eu vou voltar para a base. Eu vou voltar para a base. Ei, você me conhece? Eu não, enfermaria. A gente tem uma hora chata, é bem constata aí. A gente conseguiu fazer, pessoal. Não posso exergir, agora para a base. Olha, tem o gerador, tá vendo? E agora eu vou ligar aqui, o gerador com certeza vai trair aquela horda ali. A gente vai fazer uma hora que a minha enfermaria rodou, parece que não era no lugar da enfermaria. Anota aqui. Perdeu, perdoa. Então eu recuperei o personagem aqui pra não ter erro, né? Acho que um pouco de energia, um pouco de medicamento, cara. Vamos ver as missões que tem pra fazer. Acho que tá bem perdoando aqui. Tá pra detonar, seria o proitamento, né? Só que tem um colossal aqui, perdoa. Conversar de cuidado. Botando recrutar um membro daqui, pra gente tomar essa base aqui, cara. A gente tem três craves só daí, ó. Craves do barilho, tem só uma. Craves de samaritanos, tem um craves de... Ó, esses daqui são os que, né? Dos graves, né? Porque nós temos, nós temos comidas quando os craves melhores tentam ajudar. Agora eles oferecem mais pra tocar. Preços menores dos 361. Só esse aqui. Nós temos que ir embora os craves de 1001. Agora eles oferecem mais pra tocar, preços menores dos 361. Esse daqui baixou por isso, tá vendo? Ó, você tem 728, recrutamento requer 750. Espalhando a notícia bolo de influência. Ah, esse aqui é menor que tem. O recrutamento requer 2728. Então, ó, o único que dá pra recrutar membro é desse aqui, ó. Desses daqui, já. Tá vendo? Só que não é muito confiável também aqui o membro que se desencravado aqui, né? Ele vai ter que ter mento isso, ó. Aqui tem uma missão, tá vendo? Um grave dos doutores antes. E tá perto desse núcleo aqui, ó. A gente pode recrutar um membro daqui pra gente, pra nossa base. Só que a gente não vai ter influência pra pegar essa base, também quem é se precisa. Do jeito, a gente tá montando uma roça, tá vendo? É, é, mozado, eu tô com 3200 de influência, tá falando que eu não tenho influência. Você é boa. Ah, não é, 3200 de influência, é outra coisa, pelo menos. É, não teria que seguir o que a gente vai fazer, cara. Queria mudar o personagem, que eu guardava. Ei, aí. Quer dar uma mão? Liga-se. Ah, eu tenho que mudar pro outro, cara. Você é o boss. É onde eu perdoe. O que eu quero que eu perdoe o que eu perdoe? Ah, eu tenho que mudar pra gente. O que você quer? Liga-se Você quer algo? Vou deixar a sua arma para ele, o que aconteceu? Despensei no chão, que coisa linda Marcar feio, a feio de marcar Olha isso Vamos ver se eu pego uma arma para ele, vou deixar ele sem nada 9mm Olha isso, eu vou colocar isso aqui para 9mm Eu vou prender quantas bases eu tenho muito tempo Para não ficar sem nada Olha, eu acho que vou levar essa pontuação 50mm para mim Se ela coberna, ela não cabe, eu acho Agora vamos mudar aqui, o personagem Eu vou dispensar o carro que está comigo Isso aí Eu estou com 12mm Estou com 10mm Isso aqui eu não quero Perdoe de marcar, eu não quero Perdoe de marcar, eu não quero Perdoe de marcar, eu não quero Parece que ela está com 12mm, tem um negócio desse para quê? Preciso pegar suplemento médio Eu vou pegar uma arma para equipar aqui Olha que coisa linda com 12mm Para dar uma arma para equipar aqui Eu vou pegar uma arma para equipar aqui Olha que coisa linda, não sei quente Olha que arma que dava com 50mm de munição Tem uma arma de 50mm de munição Aqui ó, vai para se dar 50mm E é isso Mas tem essa doito Se a doito, tem munição de 22mm 33mm de munição Eu acho que não tem mais equipamento aqui, tem 5 granadas ainda, e tem isso aqui, tem 4 de artifício para levar, e o 2, e energia não vou levar a banada. Tem outra granada, 3 granadas, uma bomba de latinha, 3 bombas aqui, 4 bombas de latinha. A gente se dá bem agora no segundo núcleo, sai da banca. Vamos tentar, vamos lá, granada, vamos levar a granada no núcleo, problema é a posição do núcleo, vamos lá, vamos ver como se a gente tem, vamos lá. Vamos ver se a gente consegue tentar na mão no núcleo agora, se precisar de dinheiro, não tem remédio. Ok, eu tenho mais que fazer. A gente conseguiu, conseguiu, mas vamos tentar. Eu teria que levar outra arma, essa arma eu já gastei ela, cara. Eu quero quebrar, se você quiser guardar alguma coisa para pegar uma outra arma, de mão para levar junto. Se você levar uma última, você mudar a casa, uma quebre, a espada, e já dá para ver um pouco para colocar. Vai quebrar, vai quebrar, vai quebrar, vai quebrar, vai quebrar o que você está usando, né. Eu trocar também essa espatinha aqui, ó. Tá vendo o que faz isso? Você quer ficar, o que é isso aqui? Acabou. Então você só leva o ferro de marcar, porque tem transmissão. Ali tem essa maritinha, maritinha, é uma branca pesada. Tem que ser pesado, tem que ser uma maritinha, ela leva. Não achei essa maritinha. Tem sim. Durabilidade máxima. Letalidade, silêncio. Silêncio é bastante igual. Então vamos lá, moleque. Eu quero dar essa safadinha aqui, ó. Você chega bem de frente aqui, né. Preciso levar uma outra arma branca, sei qual que eu vou levar aqui. Deixa eu levar essa junto. Vambora, vai. Vambora, já passei. Vamos ver se a gente consegue ver toda a mão, pessoal. Lá de tu. Podia, não saiu perdido. Vou colocar essa arma aqui, ó. Vou olhar aqui, olha aqui que a gente vai. Vambora. Olha esse aqui, vambora, ó. Eu vou levar essa estrada no clú aqui. Tem que virar no cl cabe, né. Vai ficar bem claro. Isso aqui no clube, olha ó. Isso aqui que a gente tenta destruir, né. Vamos lá. O que fica necessário que a gente tá aqui, né. Nossa, eu peguei 12, cara, sabe que vai dar certo? Essa 12 é muito bem, cara, tem aqui uma outra 12. Não esqueça de deixar o like, pessoal, se inscrever no canal, hein? Fizemos um esforço gigantesco para detonar a V4, feral, cara. Nós quase morremos, nem morremos. Eu vou fazendo aí o que o pessoal falou para não fazer, para destruir o núcleo pela borda, né? Vamos tentar fazer, porque na borda não foi fácil. A gente tá aí no centro, a gente sempre vai pelo centro, né? Eu sempre fiz isso, né? Tem um colossal lá, a gente tem que avistar o colossal, hein? Tem que ter mais bomba de canto, tem um pouco a bomba de canto, não? Tem que ter mais bomba de canto, não? Tem que ter mais bomba de canto, não, não? Tem um ferrocho, feral, chato aí. Aqui é a região do feral, cara, tem dinheiro nessa casinha ali. E olha, aqui apareceu de feral, cara, não foi brincadeira, não. É, aqui tem outro posto, hein, para te duvidar. Vento cheio de boas aqui. Ixi, esse aí, olha, está acabando aí. Não caiu em lugar fácil, né, cara? Não caiu em lugar fácil. O problema é saber o fresta, a mim, também. Desculpa, não vamos ter um bicho lá dentro, não. Ih, já tá vindo bicho lá já, nem sei se não me vejo, bicho. Nossa, tem uma horda ali, já, cara, olha. A horda tá aí de horda, cara, ele tá de novo, né? Olha, ele deixou lá, uma moça aí, ó. Olha, tem que ter que tomar aqueles caras ali, cara. Ah, esqueci de pegar a radinha, cara, meu. E quem tá lá? O que que tá lá? Dá pra deixar mais, cara? O que vai ser detonado? Perdoa os umbisados, tem que detonar tudo, né? Tem uma horda ali, cara, gostado de mim aqui. E a noite é bem mais duro, viu, que a sua noite. Os umbis tem mais aqui. Eu sou mais amessível. Você não enxerga nada, tá, meu? O que tem que fazer aqui com o carro? Tá, cara, eu nem sei o que tá, cara. Eu preciso entrar dentro da casa pra poder ir pro núcleo acordado, ó. Pra não tá dormindo, né? Eu preciso entrar dentro da casa pra ver como que tá esse se pegar a radinha. Eu vou ir mesmo, cara, pra abrir a porta. Aqui, pro job? Time to do it. Eu vou ver se o outro lado tá, o outro lado tá, o outro lado, tá. Então, eu vou usar pra ver se ele tá, cara. Será que tá bucado? Ah, não, tá aqui, ó. Ele tá aqui no lugarzinho ruim, cara. Não vou ir, cara, não. Ele tá no lugar ruim aí, também. Segura ali, ó. Ele tá muito longe de prazer, né? Deixa eu ver. Bom, tá aqui. O problema é o... Essa horda que tá encostada em mim e também... E também a coisa aqui do... Começa a atacar ele com... Com... Com isso daí que eu tô, porque a arma que eu tô... Espada ou granada daqui pra jogar daqui, a granada, ó. Pra não acertar em mim. Ixi, acerta em mim, sim, cara. A granada tá muito perto pra acertar em mim aqui, tá? Tá, não vai enlouro aí, cara. Já destruí o núcleo, já. Já destruí, mano, o núcleo, aí chegou o feral, um feral, hein? Pareceu um feral aqui, ó. Consegui destruir o núcleo mais fácil agora, pessoal. Posição mais correta. Primeiro sentido. Temos a tela totalmente errada. Já fui, também. Temos a guarda, reação boa, não tem nada ali. Temos aí, pessoal, segundo núcleo, aí conseguiu. Mandou de hoje. Mais um núcleo aí, o equipamento que eu tô aqui. Meu Deus, eu sei, com a segurança, né? Achei, com a segurança, né? Achei, com a segurança, né? Achei, com a segurança pra destruir, certo? Com a segurança, consegui destruir isso aí, cara. Ah, entendeu? Eu vou mostrar muito difícil, ó. Eu tava aqui com o problema que vocês podem adorar. Vamos aí, chegamos a usar a bomba de latinha. Tá vendo? Guarda aqui. Usamos algumas freitas pra fazer pra dar alguns zumbis. Não pegar mais de energia, tá vendo? E agora eu vou pegar as amostras do núcleo. O que tem? Se tiver alguma coisa dentro da casa aqui, vou pegar. Vou até liberar a área aqui já. Vai ficar mais fácil. Vai ter uma estratégia um pouco melhor pra me curar nada, né? Se você for ver com os fios, vou brincando, né? Vou brincar, vou brincar, explode. Agora as versões aqui é muita hora. Deixa eu fechar essa porta aqui. Tem um carro ali atrás. Não liberou ainda. Tem uma coisa que não liberou aqui, não quer? Aqui, ó. Obrigado, eu sou uma tela. Aí, liberamos o espaço, tá? Tá bem escuro aqui dentro. Olha que tem cada caixinha igual aqui. Tá certo? Dá pra pegar mais e não dá. Vou até mesmo. Com o mesmo espaço, a via. Vamos no núcleo aqui. Olha o que tem aqui. Ele vai pegar. Aqui, munição militar. Vou levar. Vai, cara, não se não me dá. Isso, vai. Vou levar. O pai, Marrita. Martel do Pedroinho. Uh, vai até rápido e pesado. Muito livre. Ciclário. Faca de resgate. Isso aqui é o que eu vou dar. Aí, eu vou descarar. Aqui dá pra recuperar energia uma vez. Aqui, tem pra ver socorros. É, vamos. Vou botar na caminheta. Eu não entendo nem o tempo, pessoal. Apareceu o Seraiz. Eu acho que não apareceu outra vez. O que a gente fez errado lá. A estratégia é totalmente errada, né? Pistola. Aqui não dá pra reciclar agora, não, cara? Não, cara. Esse privado aqui não dá pra reciclar. Essa marrita aqui. Espadinha resistente aqui, cara. Não, sobra um espaço lá de ver que eu sou atriz aqui. Eu não vou deixar. Só pra eu deixar essa caminheta. Eu não posso reciclar ela. Eu não vou deixar essa caminheta. Isso aqui é portanto. Eu vou deixar que eu vou levar, cara. Eu vou deixar uma porreca. Não dá pra reciclar. Não é para reciclar. E agora eu vou pegar os dois aqui. que você tem esse foto não estou mais um estrelas mais um pouco de coisa que eu tenho que ter um vídeo de visita também eu disse que não é pessoal de jogador de todo mundo ainda mas eu vou pegar o vídeo que a gente fala para você se inscrever no canal de todos os jogos joga para jogar uma coisa que eu vou melhorar eu tenho que fazer E agora a gente tem que ter um núcleo, lógico, ali perto, não foi tão difícil, e depois agora a gente fez o terceiro mapa. E agora a gente tem que ter um núcleo, então vamos lá, você deve fazer uma missão que a gente faz, mas a nossa missão hoje foi o núcleo, então vamos lá, eu dispensei o núcleo aqui já, vamos embora, opa, tem uma caixinha, você é uma daí, caixinha lá de fora aqui, vamos ver, o que é isso aí, ah, você não vai dar para levar cá, a semente aí, conseguimos achar um segundo núcleo na língua de mecânica, você quer dar para reciclar para essa chavinha, não sei por que recebeu, não dá um grande necessário, aqui já não dá para pôr mais nada, não entramos em uma maqueta de pedreiro, e eu vou voltar para a base, deixa eu ver, vou voltar para a base, 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 vou voltar para o que tem aqui, vou voltar para o que tem aqui, deixa eu ver, vou voltar para a base, vou voltar para o que tem aqui, vou voltar para o que tem aqui, aqui é que vinha, tá vendo, equipamento militar aí, ó, eu acho que isso foi oposto, tô indo tirar click semester, o que vai levar o zumbi láthere que caiu, entra ali no canj invasion, foi legal o zumbi agora ele pula cara, ele já caiu de pé, agora me isso que é fumo, não tem que melhorar essa merda, meu Deus do céu Olha lá, olha aí, tá noendo aí. Eu subi o que ele está com o papel, né? Toma, mano. Deixa eu ter mais nenhum bãozinho na boca perto. Mas tem encontrão, isso aqui, tá? Nossa, aí eu peguei duas flechas dentro daquelas flechas, cara, olha isso. Opa, aqui tu barra com o piscano inteiro, é um contente. Olha aí, saco, que coisa, cara. Sacos de munição do policial, aí 556, a flecha comum. Fala de 12. Machado de Bacharlem. Ih, não, pai. É um negócio que dói, isso aqui, né? Parece que é um pulso, alguma coisa que está aqui no meio do nada, né? Ai, é. Eu subi aqui com isso aqui pra ver. Daqui você não dá pra ver nada, cara. A torrinha que está no meio do nada aí, que eu vi. Fica bem interessante pra ver o que é um negócio que dói ali, ó. Tem munição, tem munição, tem munição aqui, cara. Tem saco munição, ó. É um pulso avançado aqui, né? Não tem mais munição de 12. Tem uma dúvida aqui, eu acho a dúvida melhor que a outra. É desculpa, tá? É desculpa, tá? Isso aqui, ó. Eu tenho acertado controle, cadência de tiro, eu tenho seletivo, tudo aquilo ali, né? Parece. Mas daí eu acho melhor que eu penso, ó. Tá verdinha, barrinha aqui, tá? Eu tenho uma maior barba. Eu acho que não é. Olha, coletor de cartucho, ó. Adiciona a unificação de estalagem. Eu tenho que reduzir o tempo de treinamento. Não dá nada, é? Frecha leve. Ele faz a leve levar. Com esse pulso aqui, cara. Ele fornece. Não fala nada. Vai querer pegar ali, ó. É, cara. Vambora, aqui não vai lá. Opa, que já vai ver aqui o negócio? Deixa eu pegar aqui, né? Deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar aqui, né? Deixa eu pegar aqui, né? Deixa eu pegar aqui, né? Um pedaço não vai. Tem aí também, né? Não dá também pra levar. Vamos voltar nesse posto aqui. É, por que voltar na base, tá? Tudo jeito, eu tenho que voltar na base. Tem que voltar na base. Eu vou passar na posto. Deixa eu voltar aqui no combustível, hein? Que é uma ideia, né? Aqui tá nível 2, aí eu vou deixar o saco lá. Ah! Eu vou deixar o leitor não usei 2, 1 pra te guarda. Eu vou deixar aqui. Não vai ganhar. Vão passar aqui e vai ganhar aqui, hein? Não será? Não, vamos pensar em botar aquele membro do colo pra pegar essa base aí. Não se isso, compensa. Tirar um grave daquele grave... de arma aqui, não quis fazer mais barato pra gente. Não sei agora se eu consigo fazer isso? Se vai dar certo? Ou se é melhor manter em grave? Não sei. Ele não é muito confiado, né? A caça do tesoura terminou. Vou colocar não é. Tekorada não é. Dá pra depositar um saco, né? É que já falou desse saco de delivery. E aí aquele naquele aglutamento ali ele tá por aqui o que eu acho que a minha fala que eu não estou ele vai com o próximo lugar eu tenho que destruir o que eu tenho que foi que foi um bom lado e duas aqui eu preciso da coisa aqui no projeto o o o o então eu tava bom aqui aqui você tem um levar eu não pego da nada se ver porque nós temos que levar a gente volta naquela base agora é que eu vou partir com a outra outra pessoa A proposta nossa dia de hoje foi o lucro, então vamos para outro lucro, toda noite, parte da noite que a gente fez outro lucro. Essa é uma modificação no caminhonete, aqui tem um ferral, ele lá, aqui é uma base, um poço avançado que a gente descobriu, que tem aqui um saco, tem uma munição, deixa lá vem, deixa a toa a bala. Não, não, não. Não tem um saco, não ele solta, velho. Caralho, isso é pesado. Esse aqui... não, cadê? Não, não é. Aqui é um negócio de granada, aqui é um negócio de granada. Gente, vocês podem realmente usar sua ajuda com essa coisa agora. Ah, aqui é a granada. Aqui tem duas granadas, mas não tem nada, mas o que dá pra fazer com isso é lucro? Escobeta aí, hein? A brilhante, a brilhante, a brilhante, a brilhante. É isso aí, cara. Tá vendo? A brilhante, eu vou detonar isso e lucro agora. Ela tem que terminar a nossa, a nossa, a nossa, a nossa, você vai detonar isso e lucro. Nosso terceiro lucro do dia. Ok, agora, onde está a plaga? O que é isso? Nossa, tá ouça passar aqui, olha lá lá. Ixi, esse negócio aqui eu não tô pela grita... O zumbi nada entre você, olha lá. A hora inteirinha é zumbi? E eu parei vir na lugar e rapa que eu nunca sou. Não se entende nada aí. Sim, não vejo nada aqui. Ah, que bom dia. Cai dele. Tá, viu, cara? Errado. Tranquilo, vale a bola, hein, pai? Olha lá. Toma. Errei, toma. Pode deixar esse bicho aí, cara. Fazer o preço. Ih, ele gosta dele, pode ajudar? Ele é errada. Agora a táfia já fez toda errada. Tá jogada no bicho. Masa de batulha de bundira. Tchau. E o outro que será o próximo se agita, né? E o outro que será o próximo se agita, né? E o outro que será o próximo se agita, né? E o outro que será o próximo se agita, né? E o outro que será o próximo se agita, né? E o outro que será o próximo se agita, né? E o outro que será o próximo se agita, né? E o outro que será o próximo se agita, né? E o outro que será o próximo se agita, né? E o outro que será o próximo se agita, né? E o outro que será o próximo se agita, né? E o outro que será o próximo se agita, né? E o outro que será o próximo se agita, né? E o outro que será o próximo se agita, né? E o outro que será o próximo se agita, né? E o outro que será o próximo se agita, né? E o outro que será o próximo se agita, né? E o outro que será o próximo se agita, né? E o outro que será o próximo se agita, né? Que cagada, errei a mira cara, que ruim de mira, eu estou de ruim de mira com uma besta, agora ferrou mesmo. Um esforço pode fazer. Ou apenas escute-o se você quiser escolher tudo. Olha, 3 ou 4 zumbis para lá, será que dá para subir naquele container lá? Ah, que bonito, ele sobe aqui em cima agora. Ah, que bonito, ferrou comigo. Corre cara, corre daí, corre meu amigo, corre, ele está abaixado cara. Ei meu Deus do céu, o bicho abaixou sozinho meu amigo, que caca da doida. Ele sobe no container cara. Ah, que ferrar mesmo. Onde está o Screamer bosta? Ih, está lá lá onde. Ferragem. Ai ai ai. Ai Nune, não grita, não grita meu. Fumou. Olha, só clareamos já no núcleo aqui, tá? Meu Deus do céu. Errar uma coisa é foda cara. Vamos acertar as duas flechas. Vamos acertar as duas flechas, vamos acertar as duas flechas. Vamos acertar as duas flechas, vamos acertar as duas flechas. Vamos acertar a granada é o fim da linha. Pega a pesta aqui Nossa, uma pancada de fles Ui, os bichos subindo em cima do container agora Quer dizer que o ferrão sobe esse container baixo aí também Olha, acertou eu antes, cara Vou ter que bolar o que eu vou fazer, cara De novo Deixa esse saco aqui, deixa Tem munição aqui Se não pausa, vou ter no banheiro, vou ter no banheiro Vou ter que ir no banheiro, não tem jeito, cara Se eu ponho mais um fogo de artifício em um lugar longe aí Pra eu conseguir jogar a granada, acertar agora, né? Porque eu vou sair Ai, uma beleza aqui Eu tô aqui, achando esse meio aqui Ele tá muito longe, né? Eu não sei que eu tô achando, cara Fire in the hole! That definitely hurt it Eu tô aqui Estou em forma ruim aqui Meu Deus do céu Que cagada de câmera, viu, cara Essa câmera, ela quase me ferra, cara Toma Tá com esse erro dessa câmera aí, cara Tá fuga, hein? Os caras melhoram uma coisa, pioram a outra, cara Pra arrebentar mesmo Ih, chegou mais um feral, cara Já veio dois agora Já veio dois agora, tá vendo? Tá vendo? Ó lá Já deu tanto certo, né? Tá desgranada agora Isso aqui não tá dando certo, não, cara Tomei, foi Que tipo de coisa Não precisa ficar esperto com bazoo, cara Aquele bicho Joga Lá Quizz As te方面 Ah, ele subiu, ele abaixa, ele abaixa, é para arrebentar, você comanda ele abaixar, ele está cagando comigo, ele errei ainda, para ajudar Errar a flecha, é o fim da linha, de novo, mano, ilusão Bernardo Muito erro, você é fogo, não dá não Vou pegar as flechas de volta, é o que é o caloço, eu tenho que acabar com as flechas agora, o que eu não estou fazendo, acabou Você jogou a perna do nube, tem que ser com duas né, cara Vou pegar as flechas, vou pegar agora 12 9 flechas, olha que bonito, está bem legal Ah, ele é colossal, lascou Ah, lascou, cara, não dá esse núcleo, não vai dar não Eu só levo essa porcaria de colossal longe, hein, cara Então não, não vai dar para fazer esse núcleo Ah, lascou comigo esse colossal, cara, eu não estava esperando isso aí, cara Tem que detonar esse núcleo rápido, não tem como, cara Não tem como, hein Deixa eu ver onde eu consigo pôr, mais, algum fogo de artifício Agora estou com um negócio Deixa eu ver Ah, ele está lá em cima, ele vai vir para a Barça, eu tiro isso A droga não dá muito, está muito, aqui vai ser osso para mim agora, hein Vou tomar longe para usar a caminhoneta, pelo outro, deve se usar muito perto, está menaçou Não dá para subir em cima disso aqui? Não dá Não dá Tem mais nada, cara Tem mais nada aqui agora Acabou tudo Ah, lascou Lascou Ai, Ferral, eu morri Agora morri Agora morri Agora morri Agora morri Agora morri O Ferral não sobe aqui O zumbi sobe O zumbi sobe Ah, é isso Caralho é cagada, mano Eu ventei indo embora Que cagada, que cagada, cara Eu ventei indo embora Olha, o colossal, ele tem que te mandar embora Nossa, agora morri Agora morri Agora morri Agora morri Perdi o carro lá longe também Errou Errou Tem mais nada que não está Ah, tá Eu tenho que recortar o membro Eu tenho que ver como é que tem um carro aqui Então, eu vou emitir para caramba Três núcleos E um E um Seguindo fazer uma morte Não tem a boca Eu tenho Primeira vez Como não tem a boca É ainda lindo Também juntou o colossal e o ferral junto E ferrou Comigo O ferral sobe no container Agora para ferrar Ah, não tenho o que fazendo Eu esqueci o equipamento Olha, agora tem café Não tem Não sei se eu volto lá Adoro que eu vou voltar a riscar lá de novo Com o ferral e o colossal lá Não vai dar Só se os dois não tiver nada Eles vão tocar a minha base aqui Queridão ainda É, todo mundo está cano Ou eu, cara Me ferraram Ai, se lasquei Nossa, um atrai do outro Eu quero ferrar com a base, cara Olha isso, cara Como é que foda Um negócio desse Eu deveria relar Olha isso, cara Que merda que deu, cara Olha isso aí Isso aqui dá a lorna Olha que merda, hein Tudo errado, cara Tudo errado Tudo errado Ele morreu, mas eu lembro Meu, pelo jeito Não, ele está aqui Caído aqui Time to reload Vai, cara Vai, eu rosquei aqui O cara está lascado aqui Eu tenho que mudar para ele Não, ele, não hatten Tchau.